Tiago de Mello servia há 16 anos na polícia militar. Natural de Parintins, o sargento assassinado a tiros em Manaus, onde atuava há pouco tempo, deixa esposa, filhos e muita saudade dos colegas de farda. Por volta de meio-dia, com presença de familiares, o 11º Batalhão Tupinambarana prestou uma homenagem ao militar, que era considerado um profissional e pai exemplar. Ao filho mais velho de Tiago, o subcomandante da PM de Parintins entregou uma bandeira do Amazonas, em agradecimento pela bravura e a atuação do pai na segurança pública do Amazonas. Apresentando todo o esforço que seu pai fez para conosco, para com a sociedade e para com o nosso batalhão. Muito obrigado. O Estado, através da polícia militar e da polícia civil, vai fazer de tudo exatamente para que a justiça seja feita. E que esses infratores não resistam. Porque se resistir, o Estado, através da legalidade, irá agir de maneira proporcional e fazer cessar permanentemente essa ação delituosa que está trazendo tanto sofrimento. Por tal situação, nós, do 11º Batalhão, sabemos que precisávamos, de alguma maneira, homenagear o nosso serventuário que tanto somou para a cidade de Parintins. Hoje, nós não temos mais o sargento no nosso meio. Mas existem muitas pessoas de bem da nossa cidade que hoje estão com as suas famílias através do trabalho dele. Por isso, nós fizemos aqui, trazendo todos os seus familiares, entregando a bandeira e, infelizmente, executando o toque militar mais triste que existe, que é o toque do silêncio, quando alguns dos nossos partem para outro plano. A família de Tiago está muito abalada com a morte do policial. A irmã Jacimara pede justiça. Ele era uma pessoa muito carismática. Ele amava o carnaval. Ele era irreverente. Ele era alegre. Ele era brincalhão. Eu peço a Deus, eu rogo a Deus que quem fez isso com o meu irmão, que ele seja punido. Que ele pague pelo que ele fez com o meu irmão. E eu estou, assim, sem chão. Porque quando ele falou que estava querendo ir, eu pedi muito para ele não ir. Eu não queria que ele fosse. A esposa dele tinha passado no concurso da polícia recentemente, ela foi. E eu disse para ele esperar ela. Mas é família, né? Onde a esposa está e os filhos, o marido também tem que estar. E foi a saída dele para Manaus, mais ou menos no mês de final de abril para início de maio. E os meus últimos momentos com ele, assim, pessoalmente em vida, foi dia 9 de abril, no dia do aniversário dele. Foi um momento de muita alegria. E agora nós recebemos essa notícia. Não está sendo fácil para nós, para minha mãe principalmente, também. Mas nós queremos justiça. Eu tenho certeza que vai ter justiça.